2 Samuel capítulo 9, versículo 1 Diz assim Disse Davi Resta ainda porventura Alguém da casa de Saul Para que use eu de bondade para com ele por amor de Jônatas Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba Chamaram-no que viesse a Davi Perguntou-lhe o rei És tu Ziba? Respondeu Eu mesmo teu servo Disse-lhe o rei Não há ainda alguém da casa de Saul Para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei Ainda há um filho de Jônatas Aleijado de ambos os pés E onde está? Perguntou-lhe o rei Ziba lhe respondeu Está na casa de Maqui Filho de Amiel em Lodebar Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar Da casa de Maqui, filho de Amiel Vindo Mefibosete, filho de Jonas Filho de Saul A Davi inclinou-se Prostrando-se com o rosto em terra Disse-lhe Davi a Mefibosete Eis aqui o teu servo Então lhe disse Davi, não temas Porque usarei de bondade para contigo Por amor de Jônatas, teu pai E te restituirei todas as terras de Saul Teu pai E tu comerás pão sempre à minha mesa Então se inclinou e disse Quem é teu servo? Para teres olhado para um cão morto tal como eu Chamou Davi a Ziba, servo de Saul E lhe disse Tudo que pertencia a Saul E toda a sua casa Dei ao filho de teu senhor Trabalharias Pois a terra Tu e teus filhos e teus servos E recolherás os frutos Para que a casa de teu senhor Tenha pão que coma Porém Mefibosete, filho de teu senhor Comerá pão sempre à minha mesa Tinha a Ziba quinze filhos e vinte servos Disse Ziba ao rei Segundo tudo quanto o meu senhor O rei manda seu servo Assim o fará Como eu pôs Mefibosete à mesa de Davi Como um dos filhos do rei Tinha Mefibosete um filho pequeno Cujo nome era Mica Todos quantos moravam em casa de Ziba Eram servos de Mefibosete Morava Mefibosete em Jerusalém Porquanto comia sempre A mesa do rei Ele era coxo de ambos os pés Senhor Jesus nos dá entendimento Da tua palavra Fala conosco hoje Em nome de Jesus Amém Esse texto que acabamos de ler Faz parte de uma sessão De um volume No livro de Samuel Que poderia ser chamado As histórias da corte Isto porque Essa sessão Ela relata as histórias Oriundas do palácio As histórias de reis e rainhas Príncipes e princesas Servos e vassados O capítulo nove Segundo a Samuel Nos apresenta a história De um príncipe Chamado Mefibosete E o início da sua trajetória Não parece uma história Muito justa Pelo contrário Na verdade A história de Mefibosete Parece Uma verdadeira Tragédia E Tudo começa Quando esse garoto Ainda é muito pequenininho Ele nasce num berço de ouro Tem muitos criados Muitos servos Ele tinha mordomos Comia das melhores comidas Vestia as melhores roupas Aprendia com os melhores professores Ele era neto de um rei Eu creio que ele tinha os melhores brinquedos Que uma criança podia ter Mefibosete As boas expectativas Envolviam esse príncipe A sua posição O colocava Numa condição privilegiada Ele no mínimo Seria herdeiro de muitas terras Ou No mínimo Um cara muito rico Muito abastado Mas muitos acreditavam Que ele podia se tornar O futuro rei Se assentar no trono E governar a casa de Israel Seu pai tinha boas intenções Para com esse menino Por isso quando ele nasce Ele lhe dá o nome de Meriba Você lê 2 Cronicas Capítulo 8, 34 Você vai ver que esse era o nome dele Esse nome significa Guerreiro de Deus Valente do Senhor Ele desejava que ele fosse um guerreiro Um valente Um servo Impetuoso Que quem sabe um dia Governasse a casa de Israel Com autoridade Várias expectativas boas Envolviam a vida desse menino Mas um dia Ele está brincando Com seus amigos no palácio Tinha 5 anos de idade E chega um mensageiro Que vem de longe E ele vem com más notícias Seu pai E o seu avô Tinham ido para a batalha E haviam morrido Logo as notícias se espalham Pelos corredores do palácio Todo mundo fica sabendo Da tragédia E aquele menino Agora mesmo sem saber Estava condenado a morte Pois esse era o destino De um príncipe De um herdeiro De um trono Quando o rei assumiu o poder E a sua ama Desesperada Querendo proteger aquele menino Pega ele no colo Sai correndo com ele Para tentar fugir Está todo mundo fugindo E nessa caminhada Ela escorreca Tropeça Aquele menino pequeno Cai do seu colo Se espatifa no chão E agora ele quebra As duas perninhas Começa a chorar E aquela mulher Pega ele de novo Nos braços Mas a Bíblia diz Que aquele menino Nunca mais Pôde andar de novo Ele se tornou um inválido Um coxo Um paralítico E essa mulher O leva Para uma cidade Distante Chamada Lodebar 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 significa Não palavra Terra do silêncio Ele fica ali Fadado ao esquecimento Recluso Escondido Como um fugitivo Lodebar é o lugar Onde os príncipes Se transformam em mendigos Onde os sonhos morrem E onde nos tornamos Prisioneiros Dos nossos medos Ali naquele lugar Esse garoto Passa Dezessete anos Da sua vida O lugar do esquecimento Recluso Longe da vista De todos Até o dia Que o rei Davi Resolve Se encontrar Com o Mephibozete O chama Da terra do esquecimento E lhe chama Como me sentir Como um Mephibozete Ou que talvez Você tenha sentido Assim Um jovem Perdido Como esse menino Quando eu li a história De Mephibozete Eu acredito Eu acredito que Algumas pessoas Aqui Podem um dia Ter sentido Assim Príncipes Que viraram Mendigos Você perdeu Uma posição De destaque Você era Alguém Que Era reconhecido No seu trabalho Na sua empresa Todo mundo Sabia que Você era Bem sucedido Você construiu O seu império Da noite pro dia Vem um novo diretor Muda a filosofia Da empresa E quando você vê O seu negócio Vai a bancarrota Você tinha projetos Você tinha sonhos Você tinha conquistado Tantas coisas Mas você perdeu A posição de destaque Ou talvez Você se sinta Como o Mephibozete Uma vítima Das adversidades Da vida Ele estava brincando No palácio E num dia Perdeu O avô O pai Perdeu a sua família Ficou órfão E talvez Existem pessoas Aqui Que como o Mephibozete Se sintam Sozinhos Você perdeu Alguém Que era especial Talvez o pai Talvez a mãe Talvez um relacionamento Que lhe era precioso E você está Envolto Envolvido Nesse sentimento Que foi trazido Do dia pra noite Pelas adversidades Da vida Talvez Você se sinta Como o Mephibozete Quem deveria Te proteger Acabou Te machucando Eu tenho certeza Que aquela ama Não queria derrubar Ele no chão Ela devia o cuidar Como seu filho Mas naquele momento Sem querer Ela deixou Ele cair E eu creio Que existem pessoas Que aqui estão E aqueles Que deveriam Lhe proteger Que deveriam Lhe amparar Cuidar de você Foram os que Te machucaram Com palavras Que você Não consegue esquecer Talvez Te tocando De uma maneira Que não deveria Talvez Um marido Que chegou Em casa Era um marido Infiel Em vez de proteger A sua esposa Lhe deixou doente São tantas situações Em que aqueles Que nos deveriam Proteger Acabam nos machucando E talvez Você se sinta Assim Como o Mephibozete Ou simplesmente Os sonhos Morreram A tua estima Caiu por terra Você se sente Como o Mephibozete O menos valido Ele vai dizer Eu sou um cão Morto Para Davi Quem sou eu? E eu creio Que a história De Mephibozete É a história Dos que se sentem Incapazes Dos que se sentem Incompetentes Dos que Olham no espelho E se acham feios Dos que Carregam Na mente As palavras De comparação Que diminuem É a história Dos magros demais Dos gordos demais Dos que se sentem Pequenos demais Dos altos demais A história De Mephibozete É a história Dos fracos Incapazes Dos menos inteligentes É da história Daqueles que vivem No lugar Onde os sonhos Morrem E sabe o que é o pior? Passar do tempo Quando estamos Na terra do esquecimento Em Londebar Nos tornamos Reféns do medo Aquele jovem Não tinha coragem De sair dali Ele tinha que viver A sua vida Naquela cidadezinha Ele tinha medo Que a qualquer momento O rei viesse Se alguém viesse O denunciar Se ele fosse morto Talvez Você depois de tanto tempo Se sinta assim Ficou tanto tempo Fora do mercado De trabalho Que se colocar de novo Lhe dá medo Será que vão me aceitar? Será que vai dar certo? Você já se frustrou Em relacionamentos E começar a namorar de novo Noivar de novo Será que vai dar certo? Será que eu não vou me machucar Mais uma vez? Será que eu não vou me frustrar? São tantos os medos Que nos atormentam Talvez você olhe para o lado E vê um amigo casando Outro casando E você vai ficando E o povo vai construindo a vida E começam a vir os medos Eu vou ficar sozinho Eu não vou ter ninguém E alguns medos nos afligem Todos nós somos Como o Mefibosete Homens que em alguns momentos Se sentem assim Na terra do esquecimento Machucados Inválidos Mas graças a Deus Porque hoje eu tenho Uma boa notícia para você Deus está convocando Todos que aqui estão A se assentarem na mesa do Rei Há lugar para você Na mesa do Rei Há lugar para você Na presença do Todo-Poderoso Há lugar para mim E para você Na presença do Rei E dos Reis E Senhor dos Senhores Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Diga para o teu irmão aí Há lugar para você Na mesa do Rei Aleluia Aleluia Essa noite eu queria Estudar com você O que acontece Nas nossas vidas Quando Nos colocamos Na mesa do Rei Diante do Senhor Dos Senhores Quantos aqui querem Se assentar na mesa do Rei Levantem as mãos aí Diga Glória a Deus Eu quero Me leva Senhor Primeiro lugar Na mesa do Rei É o lugar onde Deus Trata os nossos medos Olha lá o versículo 7 Quando Mefibosete Se apresenta a Davi Ele vai dizer Então lhe disse Davi Não temas Primeira coisa que o Rei Davi Diz para ele Não temas Eu acho tremendo Porque quando estamos Na presença de Deus O Senhor Trata Os nossos medos Você sabe quantas vezes Essa expressão Não temas Aparece na Bíblia Pelo menos 366 vezes Sabe para quê? É como se Deus Estivesse dizendo Cada dia que você Põe a tua cabeça No travesseiro E acorda pela manhã Ele diz Cara não temas Eu estou cuidando de você E você põe a cabeça De novo E acorda E vem outro dia E tem mais um recado De Deus Não temas Estou cuidando de você E você põe a cabeça No travesseiro E levanta mais uma vez Vai trabalhar Vai para a correria da vida E vem os desafios E Deus está dizendo Não temas Eu estou cuidando de você Em Isaías 41 Versículo 10 A Bíblia diz Não temas Porque eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou teu Deus Eu te fortaleço E te ajudo E te sustento Com a minha destra fiel Isaías 43 Versículo 1 a 3 A Bíblia diz Mas agora Assim diz o Senhor Que te criou Ó Jacó E que te formou Ó Israel Não temas Porque eu te remi Chamei-te pelo nome Tu és meu Quando passares pelas águas Estarei contigo Quando pelos rios Eles não te submergirão Quando passares pelo fogo Não te queimarás Nem chama alguma Arderá em ti Porque eu O Senhor Seu Deus O Santo de Israel Sou teu Salvador Josué capítulo 1 Versículo 9 Não temas Nem te espantes Porque eu sou contigo Por onde quer que andares Isaías 44 Versículo 1 Assim diz o Senhor Que te criou Te formou Desde o ventre Que te ajudará Não temas Ó Jacó Servo meu E tu Jesurum A quem escolhi O recado de Deus Para você Na mesa do rei É Não temas Eu quero tratar Os seus medos Eu conheço As suas aflições Eu me preocupo E eu cuido E eu cuido de você Todos os dias Do ano Quando você Põe a cabeça No travesseiro E se levanta Eu cuido de você Deus trouxe gente Aqui Porque Deus Quer tratar Os teus medos Os nossos medos Eu fiquei muito feliz Que Esses dias Eu estava Saindo da igreja E Deus Deixou um recadinho Assim Para um irmão Meu Muito especial Dizendo Não temas Cara Eu estou cuidando De você A gente estava Saindo do culto Eu e a Sil E Fui cumprimentar Um jovem Aqui da igreja Que perdeu A sua esposa Faz pouco tempo Sua esposa Era cadeirante Eles tinham Se batizado Há pouquinho tempo E casado Acertado a vida Deles Que se casaram Um casamento lindo Aqui na igreja E pouco tempo Depois ela veio Falecer Uma infecção Que se tornou Uma infecção Generalizada E ela faleceu Eu estava saindo E encontrei Esse jovem Na porta Estava eu Claudião Nossa família E a gente estava saindo E ele Deu um abraço Na gente E começou a falar As aflições Que ele estava passando O pastor Às vezes dá um medo De dormir sozinho Tenho medo de cair Medo de fazer besteira Eu estou me sentindo mal E quando eu ponho A cabeça no travesseiro Eu não consigo dormir Começam a vir Pensamentos ruins Lembranças Eu não consigo dormir E a gente estava conversando E de repente Um carro passa Assim Estava saindo Do estacionamento E eu não sei Quantos conhecem O Vaguinho aqui Filho do Aldo Da Rosana Ele é um menino especial O Vaguinho Abre a janela Do carro E grita assim Michel Um versículo aí Para você E ele recita O Salmo 4 Ele diz Em paz me deito E logo pego no sono Porque Senhor Só tu me fazes Repousar seguro Fechou a janela O carro saiu Tchau Michel Aí eu olhei para o irmão Eu falei Cara Você viu o que Deus fez Ele Eu vi Cara Você não consegue dormir A noite Deus está dizendo Para você Não temas Eu vou te fazer Repousar seguro Na mesa do rei Deus trata Os nossos medos Os nossos temores Eu lembro Quando eu comecei A pregar Eu Ixi Até hoje Tenho medo Às vezes Mas eu lembro Dos primeiros sermões Meu pai prega tão bem As pessoas ficavam Me comparando com ele Eu falava Misericórdia E me levaram Numa igrejinha Para pregar E eu falei Meu Deus E agora Eu estava enrolado Sabe aqueles dias Que você não consegue Preparar sermão direito E quando você é mais novo Ainda pior ainda Você não sabe nem fazer O sermão ainda E eu estava ali lendo Preocupado E não sabia o que falar E eu peguei a minha Bíblia E falei Deus por favor Me dá uma palavra Fala comigo E abri a Bíblia assim Pus o dedão Eu gosto de fazer isso E caiu em Jeremias 1 versículo 8 e 9 Dizia assim Não temas diante deles Porque estou contigo Para te livrar Diz o Senhor E estendeu o Senhor A sua mão E tocou-me Na boca E disse-me o Senhor Eis que ponho As minhas palavras Na tua boca Ah depois disso Meu irmão Eu fui pregar Sossegado Foi uma bênção Sabe por quê? Na mesa do rei Deus trata Os nossos medos Essa foi a história Da minha avó Já contei aqui Já chegou em casa O marido tinha ido embora Quatro filhos Para criar Estava doente E agora O que eu faço? Entrou no quarto E disse Deus Estou com medo Eu não sei nem Por onde começar Fez a mesma coisa Abriu a Bíblia Pôs o dedão lá Isaías 54 Versículo 4 e 5 Dizia assim Não temas Porque não serás Envergonhada Porque o teu Criador É o teu marido O Senhor dos exércitos É o seu nome O Santo de Israel É o teu Redentor Que é chamado Deus de toda a terra Ela foi para a sala Reuniu os filhos E disse Deus vai prover As nossas necessidades Eu não sei Qual é o seu medo Eu não sei Não sei mesmo Qual é o temor Do teu coração Mas eu sei Que se você Quiser sentar-se Na mesa do rei Deus vai tratar Os seus temores Há lugar Na mesa do rei Para você Segunda lição Que nós Aprendemos É que Na mesa do rei Nós nos tornamos Alvo Da benevolência De Deus Olha a continuação Versículo 7 Disse Davi Não temas Porque usarei De bondade Para contigo Por amor De Jonatas Teu pai Não temas E essa expressão E essa expressão Não porque a gente Não porque a gente Tem mérito Não porque Deus Tem pena da gente Porque a gente Está machucado Não Simplesmente Porque ele resolveu Agir em teu favor Te abençoar Ser bom Para contigo Na mesa do rei Encontramos a benevolência De Deus Eu não sei Quem é você Talvez a tua história Seja pior Do que a de Mefibozete Você esteja enrolado Enredado em pecados A gente estava na ilha E eu aprendi a caçar caranguejo Achei um barato Eles põem duas pauzinhas assim Com as fitinhas E quando o caranguejo Vai sair do buraco Ele se enrola Naquilo tudo Depois eles só vão lá Pegam o caranguejo Que está todo enrolado E jogam No baú No baúzão lá Para fazer comida E as vezes A gente está assim Na vida A gente está todo enredado Todo enrolado Todo envolvido No lamaçal do pecado Mas meu irmão Se hoje você decidir Sentar-se na mesa do rei Do jeito que você está Deus vai agir Em benevolência Para com você E ele vai te tirar Das trevas Do lamaçal do pecado E vai te dar uma nova vida Eu creio nisso Há lugar para você Na mesa do rei Há alguns anos atrás Eu fui pregar em Maceió E lá em Maceió Eu Uma das administrações Um jovem Veio à frente E ele era um jovem de rua Morava nas ruas Ele estava todo Maltrapilho Todo sujo E a sua perna Estava quase podre Estava detonada Era só ferido Viciado no crack Completamente perdido E Depois da mensagem O pastor veio me procurar E falou Olha Esse aqui é o Veronilson Michel Ele veio aqui no apelo Há algum tempo A gente tem tratado Andado com ele E ele quer mudar de vida E eu sei que lá em Curitiba Tem um projeto Que vocês tem lá O CEIFAR Eu queria saber Se não dá para levar o Veronilson Ele entregou a vida para Jesus Eu falei Vamos embora E aí eu fui sozinho para Maceió E voltei com meu amigo novo O Veronilson Cara, na hora que a gente entrou no avião Foi um barato O Veronilson era menino de rua Já é homem Mas era menino de rua E quando nós entramos no avião Ele estava do meu ladinho assim Quando o avião começou a subir Cara, o Veronilson começou a surtar no avião Ele olhava para o lado assim E ele começou a rir Ha, 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 ha Pastou Ele falava Pastou Deus é muito bom Pastou Deus é muito bom Primeira vez que eu ando de avião Pastou E ai, ri Eu falava Meu Deus Eu pastou E pensar Que alguns meses atrás Eu ficava rendendo lá Os caras nas guaritas E roubava E estava usando isso E aqui falando alto, né E ele começou a contar As coisas que ele fazia E todo mundo começou a olhar para mim O Veronilson Cala a boca, cara Depois você me conta A gente chegou no avião Chegamos aqui em Curitiba Ele se internou Começou o tratamento no Ceifá E ficou lá os sete meses Depois que saiu Ele começou a trabalhar aqui na igreja Ele teve várias funções Trabalhou na limpeza Depois ele trabalhou na segurança Depois ele foi Cada vez ele foi ficando mais perto da rua, né E ele no final Já estava trabalhando na guarita ali E nesse tempo O povo alfabetizou o Veronilson Ele aprendeu os valores de Deus Mas um dia Ele teve uma recaída Estava vendo uma pensão Se perdeu nos seus valores E voltou para Maceió E eu nunca mais tinha visto o Veronilson Agora nessas férias Eu fui para Maceió Estava indo para a igreja Do pastor Tessio, meu amigo E quando eu estou chegando na igreja Eu escuto uma voz assim Michel Michel Eu fiquei olhando De onde que vem isso? Michel Aí ele falou Aí eu olhei ali Opa, senhor Eu falei, opa Estava o Veronilson atrás de um carro Ele estava assim Envergonhado Não conseguia me olhar nos olhos Eu lembro que eu atravessei a rua Falei, ó Veronilson, vem cá Peguei ele pela mão Corre olhando para baixo Rapaz, me dá um abraço Um abraço nele Cara, o que você está fazendo? Ele disse para mim assim Não fala para ninguém lá em Curitiba, não Eu estou falando para todo mundo, né Que miserável Já vou contar a história Não é fofó Agora eu me senti mal, né Não conta para ninguém lá, não Aí eu dei um abraço nele E fui para o culto Só cumprimentei Falamos rapidinho E eu fui para o culto E no culto Deus ficou me incomodando O sermão Parecia que Deus estava falando Vai atrás do Veronilson Vai atrás do Veronilson Vai atrás do Veronilson E eles falavam com os irmãos da igreja O Veronilson Ah, pastor A gente não tem um Já tentou Esse cara não tem jeito Mas aí Fui ouvir a mensagem Vamos cuidar do próximo Meu Deus Tem que ir atrás do Veronilson Quando terminou o culto Fui eu, minha família Meu pai, minha mãe Todo mundo procurando o Veronilson na rua A gente começou a andar no meio da galera lá Todo mundo meio chapado Cadê o Veronilson? Olha, não sei Acho que ele foi por ali E andei E andei E encontrei o Veronilson voltando numa rua Assim Estava andando com outro cara do lado dele Vira de longe Quando ele chegou assim Ele veio falando para o cara que estava do lado Aí, ó Não falei que ele vinha atrás de mim? E eu dei um abraço naquele jovem E nós começamos a pregar o evangelho Para ele ali E para os seus amigos que estavam juntos E o Veronilson vai voltar para se tratar aqui de novo Sabe por quê? A mesa do rei É lugar para todos Eu não sei se você caiu Já se levantou Já caiu de novo Já caiu de novo E de novo E de novo Mas Há lugar Na mesa do rei Para você Porque Nós Podemos nos sentar na mesa Porque somos Não alguma coisa Porque a graça de Deus Que é irresistível Nos alcançou Você é alvo Da benevolência de Deus Aleluia Mas na mesa do rei Nós Também nos tornamos Herdeiros de promessas E olha o que acontece Ele vai dizer Então lhe disse Davi Versículo 7 Não temas Porque usarei de bondade Para contigo Por amor de Jonatas Teu pai E te restituirei Todas as terras De Saul Olha o que ele faz Ele não só perdoa Mas ele dá ainda As terras Que eram de Saul Para mim Davi Aqui é um tipo Do amor de Deus Para conosco Nós somos Pecadores Miseráveis Não merecemos Nada da parte de Deus Por mim E por sua culpa Jesus foi despedaçado Na cruz do Calvário Seu sangue Forvertido por nós Mas mesmo assim Deus nos faz Herdeiros De suas promessas E é por isso Que em 1 Pedro A Bíblia vai dizer Bendita seja O Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Que segundo a sua Muita misericórdia Nos regenerou Para uma viva esperança Em Cristo Jesus O qual ressuscitou Dentre os mortos Para uma herança Inacessível Incorruptível Reservada nos céus Para vós outros Eu e você Quando nos assentamos Na mesa do rei Nos tornamos Herdeiros De promessas Eternas Deus tem promessas Para você Por isso A Bíblia diz Que nós devemos Andar Não olhando Para as coisas Desse mundo Que são temporais Esse paz Mas olhando Para as coisas Que são eternas Deus tem promessas Ele vai te dar Um novo corpo Um corpo glorificado Como o de Jesus Um dia Eu e você E aqueles que escolherem Entregar a vida a Jesus Vão poder Entrar na presença Do Pai Receberão presentes Coroas Participarão Ali Estarão pertinho Do trono de Deus Terão comunhão Com o Pai Deus tem É uma herança Reservada Para mim E para você Pastor Mas o que isso tem a ver Com as minhas feridas O que isso tem a ver Com a história De Mephibosete Meu irmão Quando nós Estamos machucados É que Deus nos chama Para olhar Para aquilo que de verdade Tem sentido Eu não sei A tua história Mas talvez Como Mephibosete Nunca mais pôde andar Talvez existem Situações Na sua vida Que elas sejam irreversíveis Aquilo que você Tanto deseja Talvez não aconteça Mas eu preciso dizer Tem algo maior Uma herança Que Deus reservou Para você Olha para a eternidade Olha para a eternidade Lembro da história De um jovem Quando eu era adolescente A gente cantava uma música Não sei quantos Cantaram essa música E dizia assim Obrigado meu Deus Por minha vida ter mudado O Senhor ter operado Maravilha sobre mim Quem já cantou essa música? Hoje eu posso Estou mal Estou velho mesmo Hoje eu posso viver Sem medo de ser feliz Como um vaso novo De esperança Hoje eu posso viver Sem medo de ser feliz Como um vaso novo De esperança Lá no céu eu vou morar Com Jesus Com Jesus meu salvador Lá na glória Eide está Liberto pelo sangue Do Senhor Obrigado meu Deus Essa música Essa música foi feita Foi feita por um jovem Que havia se convertido Depois de contrair O vírus da HIV E a oração dele Não era que Deus Não levasse Ele só orava Para que ele não morresse Por causa da AIDS Queria morrer de outra maneira Mas esse jovem Enquanto caminhou Por esse mundo Ele olhava Para a eternidade Por isso ele fez Essa canção Lá no céu eu vou morar Lá eu vou morar Ele faleceu No acidente de carro Eu lembro que a gente Cantava essa música Como um testemunho De alguém que entendeu Que é herdeiro Das promessas de Deus Essa noite eu vim lhe dizer Alugar A mesa do rei Para você Você pode se tornar Um herdeiro Das promessas de Deus Que alcançam a eternidade Mas por fim Quando Nós Nos colocamos Na mesa do rei Aceitamos Nos sentar Na mesa do rei Deus Nos coloca Numa posição De honra E se essa noite Você disser Eu quero me sentar Nessa mesa Deus Vai te colocar Numa posição De honra Na mesa do rei Os pequenos Se sentem gigantes Os magrinhos Se sentem fortes Os fracassados Se tornam fortalecidos Na mesa do rei Na mesa do rei As marcas A gente pode levar A gente pode levar A gente pode levar Mãe e pai Você tem imperfeições Mas eu também Essa noite Se coloca Se coloca na mesa do rei Se coloca na mesa do rei Deus vai te colocar Pela porta Abc Abc E ele ficou bonitas que nem vocês fazem. E eu também não sei pedir a Deus o que eu preciso. Então eu pensei assim, eu vou falar para Deus o abecedário. Ele junta as letras e forma as palavras e me dá o que eu preciso. Tenho quase certeza que esse menino recebeu tudo, tudo que ele precisava. Na mesa do rei tem lugar para todo mundo. Para todos aqueles que entendem que são como uma criança. São filhos, com imperfeições, com problemas, com debilidades. E assim como Mephibosete, um dia são surpreendidos com uma graça maravilhosa. Porque eu e você, nós não merecíamos nada. e Deus vai nos buscar na terra do esquecimento e diz, Ei, vem cá! Eu tenho uma herança para você. Eu quero te colocar numa posição de honra. Eu vou te fazer meu filho. Eu vou mudar a tua história. Ah! Você não vai ser mais o mesmo. Eu não sei quem é você e eu não sei qual é a tua história. e você chegar aqui com a humildade de uma criança e dizer, Deus, tem lugar para mim na tua mesa. Hoje, Deus vai tratar dos teus inimigos. Vai tratar das tuas vidas. Você vai ser o alvo da benevolência de Deus. Deus vai te colocar numa posição de honra em nome de Jesus. baixa tua cabeça e fecha os teus olhos. Eu não sei o que Jesus falou contigo. Agora eu quero que você peça para Deus não estar na sua vida. Enquanto eu contava um pouco da tragédia da história da vida que me se desce. Talvez você comece a lembrar da tragédia da sua vida. Talvez elas não sejam tão grandes ou talvez sejam maiores do que a Deus. Mas o fato é que todos nós temos histórias tristes para contar. Porque esse mundo já viu uma vida. E talvez quando eu estava ministrando, Deus fez lembrar pessoas que você perdeu. Dia para a noite uma posição de destaque que agora você não ocupa mais. Talvez Deus fez lembrar o braço devia te proteger mas acabou te machucando. Talvez Deus fez você lembrar que você já não sonha mais. Seu coração está adormecido. Você se sente como um príncipe que virou mendigo. autoestima. A autoestima está lá embaixo. Toda vez que você para para refletir ou põe a cabeça no travesseiro tem pensamento. Você não vai conseguir você não termina nada que você comece. Vai ser frustrado. Em um relacionamento que você começa vai para frente. e começa uma via enxurrada de ideias pensamentos que te põem para baixo. Talvez você está em Lodebar lugar do esquecimento está muito feio. Você tem medo até de sair do lugar. Vai que eu me frustro de novo. Vai que as expectativas dos outros sobre mim mais uma vez caem por terra. É melhor ficar aqui parado. Assim eu não me machuco. Hoje Deus está te amando Filho, filha sai da terra do esquecimento. Esse lugar não é para você. Não é para você. Eu preparei um banquete. Eu pus a mesa e hoje eu vim aqui te chamar pelo nome enorme porque você é o maior alvo da minha bondade. Mas Deus eu sou fraco eu sou não tem problema aqui você é só meu filho. Vem tem lugar para você. Eu não sei o que Deus mostrou para você. Mas Deus quer ressuscitar sonhos no seu coração. Deus quer erguer sua estima. Você é filho de Deus. Ele quer projetar os propósitos propósitos dele dentro do seu coração. É ver você como um guerreiro como um valente lutando. Você pode sonhar de novo. Deus preparou uma mesa para você. Se o Espírito Santo de Deus falou teu coração. Você está dizendo pai eu quero eu quero eu quero me sentar na tua mesa eu quero eu quero eu preciso hoje ter um lugar para mim eu preciso só de um carinho de um afago de uma palavra eu quero sentar na tua mesa eu quero ter esperança de novo eu quero poder caminhar eu preciso sair da terra do esquecimento eu preciso aqui existem missionários homens de Deus mulheres que Deus vai usar com poder e autoridade cheios do Espírito Santo mas o diabo tem aprisionado você na terra do esquecimento dizendo que você não vale nada que você não pode que você não consegue se o Verônilson vai voltar para se tratar meu irmão você pode você consegue Deus te deu uma nova chance senta na mesa do rei não sai mais de lá porque você é filho você é filha de Deus se hoje você está dizendo eu quero me sentar na mesa do rei eu quero sonhar os sonhos que Deus tem para mim eu quero as promessas dele para minha vida eu quero a herança que ele tem para mim nem que eu tenha que ir me rastejando mas eu vou chegar naquele lugar porque eu quero tudo tudo que Deus tem para mim onde você está meu irmão fica de pé no teu lugar eu quero orar por você hoje pedir que Deus te encha do Espírito Santo te cure te restaure te renova há lugar na mesa do rei para você há lugar na mesa do rei para você há lugar na mesa do rei para você aonde estão os inválidos os incapazes os que não podem os fracos os oprimidos os cansados Deus nos está chamando essa noite ele quer te colocar numa posição de honra há lugar na mesa do rei para você se levantem se apresentem homens e mulheres de Deus príncipes que ficaram na terra do esquecimento se levantem se levantem se apresentem vocês são filhos amados vocês são escolhidos Deus Deus planejou você se escolheu no ventre da sua mãe escreveu num livro propósitos para a sua vida que alcance a eternidade não importa o que te disseram não importa o que falaram a teu respeito escuta a voz de Deus hoje Ele está lhe dizendo você é meu filho você é minha filha você pode sim você pode sim se tornar um príncipe de novo que Deus é esse que Deus é esse que Deus é esse que divide seu poder a sua glória seus domínios com a gente que Deus é esse que maravilhosa graça é essa faz de nós homens pecadores herdeiros de Deus você é um príncipe uma princesa escolhido escolhida por Deus se Deus falou contigo sai agora vem aqui a frente nós vamos orar juntos todos nós todos nós venha se coloque aqui na mesa do rei nós vamos orar e vai haver cura nesse lugar vai haver restauração de vidas vai haver sim em nome de Jesus há lugar na mesa do rei para você há lugar na mesa do rei para você se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo e hoje neste lugar você entendeu que há lugar na presença de Deus para você e você quer dizer Jesus eu quero a tua herança eu quero tudo que o Senhor tem para mim a minha vida eu quero Deus aonde você está levante sua mão aí tem alguém que hoje quer entregar a vida a Jesus levanta a mão aí Deus te abençoe querido glória a Deus mais alguém mais alguém mais alguém mais alguém que entregar a vida a Jesus hoje Deus te abençoe meu irmão glória a Deus mais alguém que entregar a vida a Jesus hoje Deus te abençoe querida louvado seja o nome do Senhor louvado seja o nome do Senhor mais alguém que entregar a vida a Jesus hoje Deus te abençoe jovem mais alguém Deus te abençoe Deus te abençoe mais alguém que entregar a vida a Jesus Cristo hoje aqui neste lugar ergue a sua mão bem alta quero orar por você aleluia aleluia nós vamos orar aqui você que está entregando a sua vida a Jesus fecha os teus olhos agora repita comigo essa oração com fé crendo que Deus está ouvindo repita assim Senhor Jesus eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos Senhor Jesus eu entendo que sou pecador mas hoje eu me arrependo eu declaro que eu quero sentar-me a sua mesa que a tua graça que o teu amor que o teu poder me alcancem todos os dias e os meus passos no poder do teu espírito em nome de Jesus amém amém glória a Deus quero orar por você que está aqui na frente Deus existem jovens homens, mulheres, senhores que estão aqui na frente e eles vieram aqui trazendo todos os tipos de dores e machucados diferentes porque assim como Mephibozete Deus nós temos nós temos tragédias nas nossas vidas também eu não sei o que os meus irmãos tem passado do Pai mas eu sei que na tua mesa há conforto na tua mesa o Senhor trata os nossos medos existem jovens aqui Deus aprisionados pelo medo eu quero pedir os libertos agora em nome de Jesus que eles se disponham que eles possam ir sem medo com autoridade ir na unção do Senhor para serem usados mas assim Pai em nome de Jesus existem jovens que estão se sentindo tão pequenos já caíram levantaram tantas vezes Pai mas hoje o Senhor lhes diz você é alvo da minha bondade da minha benevolência vem de novo vamos caminhar junto outra vez eu não me esqueci de você Deus restaura que o compromisso que a glória desse segundo compromisso seja maior que a do primeiro Pai que a edificação que eles vão levantar assim como o templo de Israel tu dizes que a glória é do primeiro tempo do segundo tempo seria maior Pai que hoje o compromisso que eles estão firmando possa arredondar em mais glória a honra a louvor a teu santo nome faz assim Pai quero pedir agora Deus Deus faz teu povo olhar pra eternidade quantas jovens aqui que caminham desse mundo mas olhando pra cima olhando pro alto confiam nas suas promessas faz assim Senhor mas Pai obrigado 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 Senhor porque na tua mesa o Senhor nos põe numa posição de honra e de glória que não merecemos restaura a condição dos seus filhos em nome de Jesus que toda acusação do diabo toda mentira de satanás caia por terra eles são príncipes princesas homens mulheres de Deus escolhidos pelo Senhor faz assim fortalece fortalece restaura o teu povo em nome de Jesus aleluia aleluia santo santo ó Senhor Deus poderoso és digno é Senhor digno é Senhor o meu Senhor ! ... ... ... ...